Come here! A briga foi feia, teve dedo na cara, ex-menino, o bicho pegando, hein? Não, tiro, porrada e bomba é todo santo dia, não é possível, viu? Vamos ao vivo? É, com ela? Rapaz, e essa cara de brava? Meu Deus do céu, a mulher tá brava, gente. Se prepara, que lá vem bomba. É, lá, Tati Simon, é com você, Tati. Rael, a informação é muito séria, mas você arrancou de mim uma gargalhada. Eu não tô com a cara de brava, não, eu só tô séria. Mas vamos lá, deixa eu me recompor aqui, porque a informação é muito séria. A Prefeitura de Três Lagos, por meio do gabinete municipal, emitiu uma nota agora pela manhã, na manhã desta terça-feira, fazendo um verdadeiro alerta aos moradores aqui da cidade, e, em especial, os internautas que residem em Três Lagoas. Tem um novo golpe circulando por aplicativos de mensagem aqui entre os moradores da nossa cidade. Nesse golpe, por que que envolve a Prefeitura? Porque esse criminoso, ele tá usando a foto do chefe do executivo, a foto do nosso prefeito, Ângelo Guerreiro, na foto de perfil do WhatsApp. E ele entra em contato com os moradores da cidade, se apresentando como prefeito Ângelo Guerreiro, e em algumas mensagens que a Prefeitura cita nessa nota, ele chega até a aplicar golpes de estelionato. O número final deste contato, que é um contato falso, não é o telefone do prefeito Ângelo Guerreiro, tem o final 0584. Então, atenção, você que tá aí acompanhando o TVC agora, se por acaso algum morador, né, alguma pessoa se apresentar no WhatsApp, como sendo o prefeito Ângelo Guerreiro, e o final do telefone dessa pessoa for 0584, atenção, trata-se desse golpista. A instrução que a própria Prefeitura passa pra comunidade, é imediatamente bloquear este contato, e num segundo momento, procurar uma delegacia de polícia civil pra registrar um boletim de ocorrência. A gente não tem ainda as informações de quantos golpes teriam sido aplicados ao longo dessa manhã, de quantas vítimas, ou se de fato, né, houve alguma vítima que caiu em algum desses golpes aplicados por essa pessoa. A polícia certamente vai investigar e tentar chegar a essa pessoa que está aplicando este golpe, se apresentando como o prefeito Ângelo Guerreiro. Israel, volto contigo. Muito bem, dona Tati Simo. É que a senhora estava tão compenetrada aí, eu falei assim, meu Deus do céu, o que será que tá acontecendo? Mas obrigado pela sua participação, realmente é uma notícia importante, e fica o nosso alerta, tá? Fica o nosso alerta. Tati, obrigado, ótima tarde pra você, tá bom? Obrigada pra você também, Israel.